E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de MLGPVP e eu não tô sozinho, tô aqui hoje com o Ocold Salve, galera, beleza? Aqui quem fala é Ocold E, galera, é o seguinte, mano, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai jogar MLGPVP aqui no Minecraft muito épico E a gente vai usar hoje o code LUCKBLOCK NOVA, sim, cheirinho de sucesso Porém, uma LUCKBLOCK de youtubers famosos de Minecraft, sim, mano Basicamente, galera, nada mais nada menos que a gente tem aqui uma LUCKBLOCK NOVA Que é aquela ali que, mano, tem a Mooncase, o JV, o Authentic, o JazzGhost E, mano, vem itens muito top nessa LUCKBLOCK, tá ligado? Então, cara, deixa o like no vídeo que é muito importante, se inscreve no canal, sai 3 vídeos todos os dias 11 da manhã, 1 e meia da tarde e 7 da noite, fechou? Então, cheguem de enrolação, muito joinha, se inscreve no canal, ative o sininho Segue no Instagram que tá na descrição, vai lá curtir minha última foto que eu vou te seguir E, Code, tá preparado, mano, pra jogar MLGPVP, véi? Tô pronto, véi, já sei que eu vou ganhar... Tu demorou, ó, MLGPVP, pra quem não sabe, galera, basicamente a gente vai fazendo esse percurso com MLG E, chegando no final, a gente tira um PVP, fechou? Então, basicamente, ó, se a gente acerta MLG, a gente não morre E, se a gente erra, a gente morre Então, é basicamente isso Partiu, 3, 2, 1, e que comece o MLGPVP Bora E aí, Code, já tá vindo coisa boa pra você aí, mano? Mano, já começou vindo morte, véi Tipo, se isso for coisa boa... Opa! Você errou o MLG, véi? Errei, véi Nossa, já vem com item bom aqui, véi É, véi, tá vindo uns itens muito top pra mim também, mano Nossa Oi? Meu Deus Tudo bom? Por que que eu tô... Haha! É um staff, galera, sim Curtiu, né? Nossa Mano Ai, meu... Nossa Meu Deus, eu até fiquei parado, não tive nem reação, tá ligado? Porque, realmente, mano Mano, peraí, véi Tem esse staff aqui também, véi, peraí Ô, desculpa, mano, foi sem querer, jura Eu não sabia que você tinha Foi sem querer, véi Foi sem... Mano, foi... Nossa Foi sem querer, véi Não foi por querer, mano Você acha que eu vou ficar tentando atirar staff nos outros? Também foi sem querer, véi Desculpa Ah, beleza, então Ô, mano Ah, não, peraí Vou puxar a minha também Sai fora Ai Meu Deus Olha, galera, que bonitinho A Luck Block Muito top, mano Admiro muito esses youtubers Authentic QGS Ghost Amuncase Né, o JV Muito top o canal deles E é isso aí, mano Da hora essa Luck Block Caraca, mano Tá acontecendo aí com o outro Saudades da armadura, né, véi Tipo... Então, mano, mas cuidado Que tem uns itens que dá pra você criar a sua armadura, mano Nossa, você tá apelando, hein Você tá apelando, hein Você tá apelando? Não, mano, eu fui testar o arco Será bom, véi Caraca Ah, esse arco aqui, ó Nossa Esse arco? Porque eu tenho também Você tem, véi? Tenho Beleza Peraí, não vai tirar, não Que isso? Não fui eu Sério? Não fui eu Não fui eu, não Meu Deus, mano Que explosão louca Essa Luck Block é muito top, galera Juro Ó, veio mais Luck Block aqui Peraí Vamos aqui, vamos Tá com os clones? Nossa, véi Viu uns totem muito louco ali pra mim, mano Nossa, maçã Calma Posso estar ferrado agora, véi Boa Peraí Ai, meu Deus Mano, tá vindo uns itens muito loucos aqui pra mim Juro Ai, tá postando aqui, galera Minha boca Meu Deus Bora Pessoal, lembrando que hoje aí, mano Já teve vídeo 11 da manhã Então, se você não viu, vai lá ver Tá muito top Um vídeo de dropper Mano, muito louco Né? Então, é nóis Viu um baú aqui Com algumas coisas Bom, mano Nossa, mano O que que foi, véi? Você tá chorando aí, mano Não, mano Não tô chorando não Tipo assim, eu meio que remelivi Sério? Entendeu? Sério Não, mano, não foi no primeiro Ah, tá Pera Deixa eu tirar isso aqui Tirar isso aqui Mano, tem uns itens que eu tô muito inútil aqui, galera Juro Você vê uns itens, mano Vem um item muito bom no seu Luck Block, véi Juro Caraca, tipo Na minha não vem nada de bom, não Não vem nada de, tipo Sei lá, azar, tá ligado? Vem só coisa boa, mano Nossa Peraí, mano Só pra você ficar esperto Porque você me atirou aquela hora que se arco Ah, beleza Peraí, então Nada, tipo Nada pro pessoal, mano Fica de boa Fica de boa Nada, nada Nada além de, tipo assim Foi sem querer, entendeu? Ah, beleza Também vai ser sem querer Beleza? Nada de boa, mano Nossa, te dão muita sorte Eu dei, eu vi Nossa, véi Ainda bem Ah A sorte não cai no mesmo lugar duas vezes, né, mano? Duas vezes não, mano Calma Ali você ali, ó Ó, ó, ó Uhul Boa, galera Ah, vamos que vamos, mano Ó, bem na Esmeralda Uhul Que é o The King of Mild Nossa Nossa, véi Essa eu senti Essa eu senti Bem no meu Tobias Calma Nossa Uou Nossa, boa, galera Calma, gente Vem aqui, ó Tira Nossa Caraca, véi Olha quanta explosão na minha ilha Cadê você? Meu Deus Beleza Só cair aqui, mas beleza Voltei, voltei E aí, tudo bom, mano? Meu Deus Ah Foi sem querer, véi Juro Mano, você tá me tirando, né, véi Peraí Meu Deus, calma Deixa eu vir aqui Uhul Boa Uai Nossa Você caiu no Void? Cai Nossa Caiu no Void, mano Caiu no Void, nada Eu tô te vendo aqui, né Relaxa Nossa Nossa, toma Maldito Tá pegando meu item, galera É roubo Galera, deixa o like aí, mano É muito importante Vamos que vamos, pessoal Hoje aí vai ter mais um vídeo no canal Que com certeza tá épico Tá Então é nóis Peraí Um Uou Tô sentindo o flash Tô sentindo me acertar Jamais, véi Tipo Nunca será Mano, para com isso, Cole A gente A gente é legal com você, entendeu, mano? Mano É tipo assim Ah, tô preso Que legal Tô muito preso Que que foi? Você quer ajuda aí, véi? Não Ah, se quiser a gente tá aí, tá ligado Tô de boinha Calma aí Nossa, mano Minha vida foi Tipo Pra vala, tá ligado Mano Tipo Mais ou menos assim Putz, é Vou ter que pôr aqui Um criativo pegar uma pressuripleite aqui Porque bugou meu bagulho Peraí É Tira isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Acho que não é isso aqui que eu peguei Mas é de boa Ah, é sim Boa Aê, funcionou Morri burro Que eu sou Eu sou muito burro, mano Aqui Cadê você? Aqui, ó Ah Maldito Ah, já Beleza Nossa Nossa Curtiu, né? Oh Oh Toma Opa Uh Nossa Meu Deus Caraca Calma Tá difícil Calma Ah, não acredito Nossa, eu só fuzilei agora também, velho Era o único jeito Nossa, mas você deu o slot Uh Dei nada Calma aí, tu vem aqui Cadê você? Tá lá atrás, né? Tô aqui, velho Nossa, os caras já tá lá na frente, mano Beleza Nossa Mano Esse é o que é muito bom, velho Caraca Caralho Deixa eu usar a estratégia dos caras Morri Nossa, você não Tem um zumbizão gigante Ai Eita Caraca, galera Olha que mito que eu fiz agora com a minha LG, mano Meu Deus Boa Nossa, mano Que que foi? O Andy, mano Sério? Uhum Qual a probabilidade disso, velho? Tipo assim Boa humildade mesmo Aqui, aqui, aqui GG, bro Mateu o zumbi, maldito Levei ele pra mano O último pulo eu caio O que? O último pulo eu caio E morro Então, mano Parabéns É isso que a gente quer Que você morra Não, velho Tem que torcer por mim, mano Acho que não, né, galera Tipo, o inimigo tem que perder, mano Não, mas Mas a gente não é inimigo, velho É sim A gente vai tirar PVP no final Não, mano Nossa, cara Mano Uou Eita, gostei dessa picareta aqui, galera O que que ela tem? Oh, tô com náusea Por quê? Viu? É a picareta Provavelmente Será? Talvez Provável que seja É provável Caraca, mano Tô com muito com náusea Juro Caraca, galera Tô com náusea Eu odeio jogar com náusea, mano Nossa, velho Meu Deus Calma Nossa, uma náusea é muito chata Juro, mano Eu tô preso Eu vou terminar isso aqui com náusea, fi Pera aí Pera Nossa Eu tô muito preso Sete minutos de náusea, galera Pera aí Só pra mim chegar até o fim Eu vou tentar, galera Eu vou tentar fazer parkour com náusea Pera aí, deixa eu ver aqui Não dá É impossível É impossível fazer parkour É horrível Nossa, é horrível Calma Tá, não é a picareta que me deu náusea, eu acho Não é? Não É, tipo assim Quebrou a minha pressura e plate aqui, né Tô pegando criativo 1 aí, mano Deixa eu pegar aqui Aí você coloca uma pressura e plate aí, GGzinho Ó, Code, ó Só tem mais esse tempo aí, mano Que a hora que eu chegar ali já era, viu Nossa Meu Deus Olha o contatinho do Code Ah, já mais, gente Olha os contatinhos do Code Já mais Calma aí, boa Ai, meu Deus Droga Pera aí Aqui Aqui Boa Galera Você deu sorte, velho Sério Sorte por quê, mano? Porque Tô pegando aí Nossa Nossa, vem 700 Lucky Blocks aqui Não, não precisa abrir todas Você que sabe, mano Meu Deus O que aconteceu? Meu Deus do céu Ah, tipo Eu só explodi tudo ali Apareceu uma barrinha de vida de algum mob pra mim aqui, mano Sério? Tem um Um bicho voando aí Pronto, tira aí Tira Ah, que droga, velho Eu não tô conseguindo passar os MLG final Sério, velho? Sério Tô 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 Caraca, mano Vocês viram, galera? Deu uma queda de FPS brusca aqui, mano A única coisa que veio foi aquela explosão do Lucky Block, mano Meu Deus Nossa, que é muita Lucky Block aqui Code, eu já terminei, mano Eu, win Nossa No MLG Véi, agora vamos que vamos, mano Começar aí Guardar os itens, tá ligado? Nossa Pega no criativo aí dois baús pra você guardar seus itens, mano Beleza, peraí Vou selecionar aqui, galera Os itens que eu quero levar no meu PvP, tá ligado? Hum Ai, calma aí Agora eu não sei o que que eu vou levar Eu posso dar TP já? Pode Beleza Aqui Oi, tudo bom? Nossa, olha a espada do cara, mano Top, né, fi? Muito linda a espada, mano Que isso Bora, galera Vamos que vamos, véi Eita Aqui Nem sei o que eu vou usar aqui, véi Bom, véi Demorou, mano Eu já tô de boa Calma, aqui tem craft item pra craftar o rank Pega aí no criativo É que normalmente como essa Lucky Block é tão OP Que eu acho que nem preciso de crafting tables Tanto bem tem que já veio pra mim, mano Tipo, item forte, mano Não, mas tipo assim Eu tô falando de armadura Ah, você já tá cheio das armaduras aí Já, eu tô top, mano Eu nem preciso de armadura Tipo, só não tenho peitoral Na verdade tem um peitoral aqui Acho que eu vou equipar Eu nem sei se dá pra fazer Tipo, coisa com essa Mano, olha que top, véi Olha que top, galera Calma aí Eu peguei bastante coisa aqui Tô muito bem equipado Mano, não dá pra fazer armadura com esses minérios dessa Lucky Block? É, não é possível Não sei Não, não é possível Nossa, agora deu Pera Mas é bem pouco, véi Tipo, é muito estranho Caraca, véi Sério Bora Nossa Olha o que que eu vou usar, véi Você vai ver O quê? Deixa eu ver Mostra aí Mostra pra nós Mostra pra nós Galera, deixa o like no vídeo que é muito importante, mano Pra ter mais MLG e PVP no canal Vamos que vamos E é isso aí E é nóis Tamo junto Mano, eu joguei meu capacete fora, beleza Nem dá pra botar capacete mais aqui Bora Olha isso aqui, véi Que isso, mano Tá forte, hein Não, eu também sei, véi Vai, bora Desce um point lá Vai, Lenin Três Calma, calma Deixa eu tirar meu Dois Um E let it go Nossa, o cara já usa aquele arco apesão, né Um Vou usar o melhor de três Ah, esse tá fraco Três Nossa, eu tô muito fraco Dois Um E Valendo Agora você não morreu Tá, não tô batendo Opa Agora você tá forte Você comeu o quê? Maçã Merda, galera Sua espada tá na minha frente Caraca, velho Esse look block é muito OP Nossa, tá muito difícil de bater, véi Calma Mano Parece que eu nem tô clicando, véi Calma Calma aí Nossa, mano Eu tô ficando com um now Ó, e eu tô com uma zero É melhor de três Se eu te matar Ou te jogar no void Já era, hein Calma aí Calma aí Tira a chuva Boa Buera Nossa, a espada é muito Eu não gostei dessa espada, não, véi Na unidade mesmo Calma Não tá abrindo o baú, véi Que você tá abrindo o baú, véi Uma coisinha importante ali, né Tá abrindo o baú Eu não tô te entendendo, não, véi Nossa senhora Matei você Mano, o que que é isso? Te matei? Uou Nossa Você voou pro cima? Como assim, véi? Não sei Eu pensei que tinha sido você Não What? Oxe, eu tô te mandando pra cima É alguma coisa que você tá usando Certeza Bom que eu posso fazer um combo em você É muito ruim É muito ruim, tipo jogar com essa espada Tipo Olha isso Duro que você não vai morrer nunca Calma Calma, deixa eu ver se eu tenho a espada Vou bater com essa daqui Essa picareta aqui, então Ô, louco Nossa, deixa a visão muito ruim Calma Essa picareta aqui? Aham A tua espada também Ah Opa Um a um Caraca, velho Um a um Beleza, então Vai Três Dois Um e valendo Ok Vai Opa Ah, ganhou Mano, que droga, véi Mosquei, galera Fiquei comendo Esqueci que a picareta dele é muito forte, véi Ela manda muito longe, mano Mas, galera É o seguinte Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que você tenha curtido A gente já muito gostei Muito like Se inscreve aí no canal Que é lá do Code A gente tá na descrição E na descrição do meu Instagram E comenta aí o que você achou Do seu like Bloco desses itens É muito, muito top E é isso aí Tamo junto Dá um tchau, Code Valeu, galerinha Deixa o like Falou, galera Tamo junto E hoje tem mais um vídeo De sete da noite Hoje tem vídeo De onze horas Agora uma e meia Três vídeos todos os dias Ativa o sininho Pra não perder nada Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau